O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista de 2024. Sofreu muito, mas foi poderoso. Foi um furacão sobre o Santos que, há de se ressaltar, foi um adversário sensacional. Foi um jogo espetacular no Allianz Parque. A torcida do Santos reclama do pênalti duvidoso marcado no Hendrick, mas o Peixe criou grandes oportunidades. O Palmeiras foi mais incisivo e decisivo, porque, apoiado pela sua torcida, tinha que buscar a diversidade. O Santos venceu o primeiro jogo da final na Vila Belmiro. Parabéns ao Santos por ter sido um grande adversário, por ter se recuperado, por realmente ter mostrado ser um grande time e ter uma grande camisa. Com o tempo, eu vou comentar durante a semana mais sobre essa decisão. Obrigado. 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 Obrigado.